Música Começamos a previsão do tempo com uma informação importante, viu? A sexta-feira, hoje, gente, foi o dia mais quente do inverno, de acordo com o CIMEPAR. A sensação térmica em algumas regiões, do noroeste principalmente, chegou a 35 graus. Mas e os próximos dias? Bom, por aqui, pela capital, prepare o guarda-chuva. O fim de semana vai ser mesmo chuvoso, só que de clima abafado. No sábado, a máxima chega a 25 graus. Já na segunda-feira, dia de tirar o casaco de novo do guarda-roupa, teremos aí mínima de 8 e máxima de 17 e também com chuva. No interior do estado, amanhã, teremos mais aguaceiro. Em Londrina, União da Vitória, Rio Negro também, Cascavel e Loanda, apesar da chuva toda, fica ainda mais quente. E a máxima, prestem atenção, bate os 36 graus.